E se ele não é, hoje, o comediante mais bonito da comédia mineira, ele tá sem dúvida em segundo. Queria vocês receberam com gritos histéricos e muita emoção, Bruno Bergui! Ele me vê de muito longe, pelo visto, por isso que ele acha que eu sou bonito. E achei legal descobrir que eu sou o idealizador da ideia, realmente foi... Gente, eu tô me sentindo muito velho, talvez por eu estar velho, mas... Sabe quando você começa a se sentir velho mesmo? Quando, assim, qualquer coisa que alguém te chama pra fazer, você pensa um pouquinho mais e conclui que ficar em casa quieto vai ser melhor. Porra! E eu fui pesquisar pra ver se isso tinha algum nome tal e vi que tem um nome pra ir específico, como é que chama? É menopausa, menopausa. E eu fiquei, eu tô nessa onda já tem um tempo, só que aí eu comecei a adquirir algumas marias de velho. Sabe umas marias que você pega, assim, quando você vê, você já adquiriu um hábito que você nem percebe e você começa a fazer o negócio? As pessoas que foram me falando, eu nem sei do que que eles falam, assim, mas eles falaram que eu tô com maria de velho, então eu falei, eu vou lutar contra isso. Aí eu falei, eu vou fazer as coisas que eu sempre curti. Eu sempre fui fã de engenheiros do Havaí. Aí, ano passado, resolvi ir num show do Humberto Gessinger. Que arrependimento. Porra, antes de entrar eu já tava arrependido. Cheguei lá, tinha um filão gigante. E aí tinha uma outra fila menorzinha, só gente bonita, entrando rapidinho. Falei, essa é a fila do camarote, é nela que eu vou. Entrei na fila, aí cheguei e fui barrado pelo segurança. Mesmo mostrando meu ingresso pra ele, o cara teve coragem de me barrar. Veio com aquele papinho de todo o segurança, sabe, com o ingresso da pista não pode entrar no camarote, não. Eu ainda tentei levar um bom humor, falei pra ele, pô, achei que bastava ser bonito pra entrar aqui. E ele falou, exatamente. Fiquei duas horas na outra fila. Quando eu entrei, tudo que eu queria era tomar uma cerveja. Aí pra comprar cerveja tinha que fazer o quê? Pegar fila. Pra comprar cerveja, não, pra comprar ficha. Porque com a ficha você entrava em outra fila pra poder pegar a porra da cerveja. Eu fiquei tanto tempo em fila que eu achei que quem ia servir a cerveja era um médico do SUS. E aí eu fui, aí começou o show e aí que piorou. Porque, porra, longe pra caralho, não tava enxergando nada direito. Sabe, aquela negócio distante assim, o povo gritando do meu lado, esbarrando. Sabe, todo mundo suado, gritaria no meu ouvido. Eu ficava olhando aquilo lá longe só pensando, Por que que eu não tô na minha casa? Deitado na minha cama assistindo um DVD do Humberto. Pô, ia ser muito melhor e muito mais barato. Mas eu consegui até me divertir nesse dia. Não com o show. Eu consegui me divertir olhando as pessoas do show. Porque, assim, era show do Humberto, né? Então tava cheio da... Sabe aqueles tiozão que acham que são jovens? É muito engraçado. Os caras todo roqueirão lá, sabe? De bermudão, andando, tentando falar gíria de jovem e tudo. Eu tava... Eu me diverti a noite inteira só vendo tanto que os caras eram ridículos. Até que eu fui no banheiro. Porque no banheiro tinha um espelho. E o espelho, meus amigos, não é um ser cristão. Por que ele não te perdoa? Eu olhei pro espelho e comecei a falar Será que eu tô virando aquilo que eu sempre temi? Será que eu tô virando um tiozão que acha que é jovem? Aí o segurança falou, exatamente. Eu falei, caralho, vamos sair desse cara. E aí eu comecei a pensar, porra, eu acho que é isso mesmo. Porque, deixa eu pensar aqui, ó. Com 35 anos, eu fui pra Disney. Com 36, eu experimentei maconha pela primeira vez. Com 37, eu fiz minha primeira tatuagem. Com 38, me inscrevi no canal do Felipe Neto. Eu acabei de fazer 39 e tô com muito medo do que eu vou fazer esse ano. Sabe? Eu tô com medo de começar a sair de boné na rua. Inclusive, fica a dica ali, hein? Porra. Não, mas esse dia foi foda. Mas eu falei, não vou me deixar vencer. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu sempre gostei. E aí, outro dia, isso já tem mais tempo. Foi, no início do ano passado, resolvi ir num Mineirão. Resolvi ir num Mineirão. Assisti um jogo, sempre gostei de futebol. Falei, vou num Mineirão. A mesma merda. Aquela muvuca pra entrar. Sabe? Pô, gritaria lá dentro. Na hora que saiu um gol, a galera começou a pular e me derrubou no chão. Tomei um banho de refrigerante. Vocês veem que tem muito tempo que eu tô falando que saiu um gol no Mineirão. Então, é... Faço tempo esse negócio aí. Mas, cara, na hora... E eu não conseguia ver o jogo direito, sabe? Eu não sabia que jogador que tava com a bola. Porra, eu ficava lá o tempo inteiro só pensando. Por que que eu não tô na minha casa? Deitado na minha cama, assistindo jogo na televisão. Ia ser muito melhor, é muito mais barato. Agora, o dia que eu percebi que eu tava velho mesmo, foi o dia que eu saí com uma menina que eu conheci na internet. 20 anos. 20 anos. E é muito triste quando você sai de casa achando que você vai se dar super bem e chegando lá, você se sente num comercial da suquita. E quem tá rindo aí deve ter a minha idade também, tá? Esse propaganda é velho. Pra quem é mais novo, eu vou explicar. Suquita é um refrigerante de laranja. Na verdade, a suquita tinha um comercial na década de 90, que era um tiozão no elevador. Entrava uma novinha tomando suquita. Aí, daí em cima dela, ela falava Tio, aperta o 21 pra mim. Era isso. E foi assim que eu me senti nesse dia. Porque, assim, nada contra a menina não querer ficar comigo. Ela até acha estranho mesmo quando quer. Sabe? Mas, pô, ela nem cogitar a possibilidade de eu estar interessado nela foi que machucou. Não, chegou uma hora da conversa lá que eu tinha que falar pra ela. Ela falou, pô, achei que a gente tinha vindo aqui hoje, para. Pra ter alguma coisa, né? Aí ela falou, Ô, tio. O senhor não acha que eu sou muito nova pra ser sua crush, não? Na hora que essa menina falou isso, eu fiquei muito sem graça. Fiquei muito sem graça, porque, porra, eu não fazia ideia do que era crush. Crush, pra mim, era outro refrigerante de laranja. E quem tá rindo agora é mais velho que eu aí, pô. Não, eu falei, pô, pelo menos meu problema não é estar velho. Meu problema é que talvez eu conheça refrigerante de laranja demais, né? Mas aí ela virou e falou, Não, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou te apresentar pra uma amiga minha que gosta de homem mais velho. Até aquele dia, eu nem achei que eu me encaixava nesse perfil. Mas quer apresentar? Vamos conhecer. Me apresentou pra amiga dela, a Thaís, 21 anos. 21 anos. Comecei a conversar com a Thaís e eu vou falar uma coisa. Essa geração mais nova não gosta de perder tempo, não, né? Pô, eu comecei a ficar com raiva dos meus pais, porque meus pais casaram, já foram querendo ter filho. Sabe, pô, casou, vai viajar, vai curtir a vida, deixa pra ter filho mais velho. Sabe, podia ter metido com uns 40 anos, eu ia nascer uns 15 anos depois numa geração muito mais de boa. Pô, provavelmente ia perder a minha virgindade no mesmo ano que eu perdi essa, só que ia ter uns 15 anos a mais pra aproveitar, pô. Juro pra vocês, 40 minutos conversando com a Thaís, a gente já tava indo pro motel. Pô, chegou na porta do motel, a moça pediu o documento, eu entreguei, ela falou, senhor... O documento da menina, né? Você que a gente entrou no motel, a menina pulou na cama e falou, agora eu quero ver você tirando a roupa pra mim. Eu falei, isso aí é novo, isso aí eu não tô acostumado, não. Mas aí eu pensei, quer, vamos lá, né? Vamos agradar, vamos tentar fazer. Aí, aí eu fui, comecei lá, né, tipo, sensualizando mesmo, assim, ó. Vocês podem rir só quando tiver piada, tá? Mas aí eu comecei lá, assim, aí eu comecei, assim, a tirar o cinto, aí ela falou, isso, agora fala o que que eu sou. Eu vou falar o que que você é, hein? Isso, fala o que que eu sou sua. Vou falar o que que você é minha, isso, fala o que que eu sou. Eu vou falar o que que você é, mas fala o que que eu sou. Eu sou o que? Isso aí é minha crush. A reação dela foi parecida com a doceza. Ela só não aplaudiu. Aí ela virou e falou, ai, isso é muito engraçado. vem cá, vem cá, hoje eu quero fazer uma coisa especial. Eu falei, pô, essa menina aqui não tá pra brincadeira, não. Tamo no motel. Ela quer uma coisa especial? Vai ser legal. O que que você quer fazer? Ela falou, eu quero fazer o encontro dos irmãos. Falei, fudeu. Samuel me trouxe aqui, foi pra me converter. Como é que porra que é essa de encontro dos irmãos? Ela, aí ela me explicou o que era o encontro dos irmãos, mas não sei se eu posso falar aqui não. Pode falar, gente? Pode. Aí eu... Vocês pediram, então. Vou explicar o encontro dos irmãos. Ela virou pra mim e falou assim, encontro dos irmãos é o seguinte, eu vou te chupar até você gozar na minha boca. depois você vai gozar de novo no meu cu. Porque aí no meio do caminho os irmãos vão se encontrar. Quando essa menina falou isso, a única coisa que eu consegui imaginar foi quem sou eu? Quem sou eu pra contrariar uma menina tão família que só tá querendo ver os irmãos unidos? Aí, começamos a fazer o negócio lá. E aí, porra, tava num desempenho excelente ali. Tava ali já um tempão, um tempão. E, pô, já tava um tempão mesmo, comecei a cansar, né? Sério, já tinha... Porra, mais de seis minutos, com certeza. Só que eu tenho 39, né, porra? A menina tem 21. Aí eu virei pra ela e falei, ou... Do conta desse trem, mas não, né? Ela falou, Raetinho, então só deita na cama e deixa que eu faço tudo. Deitei na cama. Essa menina montou em cima de mim. E começou a cavalgar. E remoava. E gemia. E gritava. E suava. E eu lá só deitado, olhando pra ela e pensando, por que que eu não tô na minha casa? Deitado na minha cama. Assistindo um pornozinho, tocando uma. Ia ser muito melhor e muito mais barato. Sério, muito obrigado. Obrigado por ter sido vocês. Obrigado. 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 Obrigado.